Fim de jogo aqui na Neoquímica Arena Corinthians 1, Santos 1 Mas o Corinthians perde 2 pontos E não merecia ter perdido Não jogou pra isso Não jogou mal, pelo contrário Sobretudo a primeira etapa 12 chances contra nenhuma Simplesmente nenhuma do Santos Talvez o melhor primeiro tempo Em muitos e muitos jogos do Corinthians Há muito tempo que eu não vi um primeiro tempo como esse Não fez o gol Faz no segundo tempo Recua o que já era esperado O Corinthians não tem elenco pra manter A bola lá em cima O Corinthians em cima do adversário Atacando o adversário Ele vai sofrer mesmo As trocas normalmente pioram o Corinthians Mas isso não justifica o que aconteceu no final do jogo O Soteudo força o lance E o Daronco Anderson Daronco Que já errou tanto contra o Corinthians Anderson Daronco vai lá e marca o pênalti E o Corinthians perde os dois pontos Repito O Corinthians não merecia Não tenho como criticar o time hoje Criticar o que foi feito A não ser a postura Um pouco do recuo do segundo tempo Sim Um recuo Mas repito Porque normalmente o Corinthians Quem entra Entra pior O Corinthians não consegue melhorar Os seus jogos Porque o elenco realmente é muito fraco Mas era pra ter mantido um a zero Teria mantido um a zero Se não fosse a arbitragem Simplesmente Criar um pênalti ali Com o VAR e tudo Com o vídeo e tudo E o Corinthians Não ganha do Santos Um resultado péssimo Horrível pro Corinthians Poderia ter afundado o Santos Ter ficado um pouco mais livre E é isso Eu não consigo hoje Ver jogadores Mal Principalmente os que entraram Desde o início No segundo tempo Alguns não entraram bem Como o próprio Bruno Mendes Ali que estava no lance Com o Soteudo Mas é isso O João Paulo Fazendo tudo o que fez E o Daronco Fizeram aí Com que o Corinthians Não vencesse E não fizesse os três pontos Aqui na Neoquímica Arena